E aí, turma! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar de quê? Do polêmico corte shaggy que tem aqui no canal. Vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. E vamos falar bastante sobre ele. Mas antes, deixa o teu like. Deixa o teu comentário. Compartilha com os amigos. E se tu não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vem comigo rodadinha, tá? Então, turma, o ano passado eu fiz o corte, é o corte com mais visualizações que eu tenho aqui do canal. Só que nesse vídeo surgiram muitas dúvidas, mas muitas dúvidas mesmo. E hoje eu vou tirar. Se vocês não viram, tá aqui, ó, tá aqui no card o vídeo. O que que acontece? Primeiro, esse corte foi tendência 2021. Porém, muita gente ainda quer cortar e ainda gosta desse corte. Realmente, ele é um corte bonito, é um corte moderno. É um corte que serve realmente pra todos os tipos de cabelo. Primeiramente, as dúvidas que mais surgiram aqui no canal foi de quê? Este corte serve para o meu tipo de cabelo? Sim. E agora eu vou explicar por que esse corte serve pra todos os tipos de cabelo, independente se for liso, se for levemente ondulado, se for cacheado ou se for bem cacheado. Eu vou usar esses termos pra não entrar naqueles 5A, 5B, 3A, 3B, pra vocês entenderem. E vamos explicar, então, por que que ele serve pra todos os tipos de cabelo. Antes de qualquer coisa, o cabeleireiro, o profissional tem que entender e identificar alguns pontos no seu cabelo. Porque eu tenho que entender que o vídeo que eu postei ali, ele tem uma técnica inspirada no Longueiras, que eu usei pra executar melhor naquela cabeça de boné. Depois eu fiz esse corte mais algumas vezes e eu vou deixar aqui, ó, o corte que eu fiz lá na Barberena, uma grande cliente que a gente se conheceu aqui no canal, esse cabelo fica bem, principalmente, em cabelos ondulados, levemente ondulados, até os mais cacheados. Por quê? Eu tenho que entender o quê? A estrutura do cabelo, a densidade, qual é a quantidade de cabelo que esse cliente tem na cabeça, qual é o tipo de ondulação, qual é o tipo de textura, se esse cabelo está hidratado, se não está hidratado, como é que essa cliente cuida desse cabelo em casa. Porque se eu fizer esse corte num cabelo extremamente seco, num cabelo extremamente prejudicado por química, não vai ter um resultado legal. E essa cliente vai ter que modelar esse cabelo todos os dias. E, na verdade, esse corte é feito pra ele ser automodelação. Por isso que eu digo que o ideal dele é pra cabelos levemente ondulados, até cacheados. Só que eu tenho que entender a densidade. Muita quantidade de cabelo, existe uma técnica. E a técnica que eu desenvolvi ali no vídeo pra vocês, como eu falei, ela é uma técnica pra o cabelo da boneca. Depois eu fiz na cliente e usei uma técnica, o caminho foi o mesmo. Porém, eu trabalhei mais textura, eu usei o comprimento que a cliente já tinha, que não era um comprimento como o da boneca. Mas vocês têm que entender que tanto o cliente como o profissional tem que criar o corte específico pra um tipo de cabelo do cliente. Eu posso, sim, me inspirar na foto, mas eu não posso executar a técnica exata. Por quê? Porque não vai funcionar. Aquela técnica eu criei exatamente pra o tipo de cabelo da boneca e ficar bem no vídeo, ficar bem na foto. Eu construí aquele corte. Lógico que eu posso usar o mapa de corte igual, mas eu vou mudar algumas coisas de acordo com a textura e a densidade do cabelo. Por exemplo, clientes de cabelo ondulados com muito volume, e ela não quer volume, que é um ondulado mais controlado, eu não vou deixar tão curta a parte do topo. Eu não posso, porque senão eu vou criar mais volume. E vou texturizar bastante. Cliente com cabelos cacheados ou bem cacheados, bem crespos, ele vai ficar com volume, mesmo que eu texture, mas eu consigo fazer uma textura pra controlar esse cacho e deixar esse cacho muito bonito. Sempre um cacho muito formado, com técnicas de textura. Ah, shipper, não sei o que é técnicas de textura. Tem vídeo aqui, ó, só sobre texturização de cabelo. E em cabelos lisos, eu tenho que tomar um cuidado maior. Qual? De não deixar marcado. Então a parte superior, eu não posso cortar tão curta, porque afinal o cliente vai ficar parecendo um coqueiro. E não é essa a intenção. E texturizar muito mais, porque um cabelo liso tende a ficar muito marcado. E densidade. Quando o cliente tem muito cabelo, eu posso texturizar muito. Quando o cliente tem pouco cabelo e o cliente quer volume, aí sim eu posso encurtar um pouco mais a parte superior. Mas isso é uma coisa que eu sempre converso com o cliente, vejo qual é o resultado que ele espera. E a partir dali, eu crio a técnica de corte. Então é importante, em todos os cortes que vocês veem em fotos, que vocês veem em vídeos aqui no canal, que vocês veem em vídeos aqui no YouTube, vocês saberem que aquele corte só funcionou pra aquele tipo de cabelo. Com aquele tipo de modelo. Seja boneca, seja modelo físico. Por quê? Que não tem como reproduzir esse corte em vocês. Porque é um cabelo específico. O cabelo de vocês não é igual. Nunca vai ser igual. Ninguém tem o cabelo igual. Ninguém tem a volume entre igual. Ninguém tem a quantidade de cabelo, nem a cor igual. Então isso é importante saber. E aí hoje, antes de gravar esse vídeo, eu li um comentário, acho que da Adriana. Falando, ah, eu fui num cabeleireiro pra cortar meu cabelo assim. Ela sempre fez o cabelo assim e não deu certo. Por quê? Porque não dá pra seguir a receita. A receita, o profissional tem que criar a partir da matéria-prima. Do cabelo da cliente. E se ele não tem conhecimento de técnica, se ele não tem bagagem pra isso, não vai dar um bom resultado. E é isso que eu sempre falo. Porque quando o profissional não tem conhecimento e acha que não vai atingir o resultado, fale pro cliente. Não vou fazer, vou indicar um colega capaz de fazer esse corte. Porque sempre pode dar um resultado que o cliente não espera. Aí tu vai sujar o teu nome, o teu trabalho. E esse cliente vai falar mal. Sim, porque o cabelo não ficou como ele queria. Ah, mas o tipo de cabelo do cliente não é pra esse tipo de corte. Não. Nós, como profissionais, temos que entender que eu tenho que criar um corte de cabelo específico. Ah, mas o cliente queria esse corte de qualquer jeito. Bom, aí, meus amigos, a gente tem que explicar pro cliente como que vai ser o resultado. Se ele vai ter que estar sempre modelando, se ele vai ter que estar sempre arrumando, se ele vai ter que estar sempre no salão pra manter aquele estilo de corte, aquele estilo de penteado. Eu, particularmente, eu gosto de criar cortes naturais que tragam o movimento natural do cabelo. Pra que o cliente não precise estar sempre no salão. Eu gosto dos movimentos naturais, inclusive eu gosto das cores naturais do cabelo. Seja ele castanho, loiro, ruivo, cacheado, liso, o cabelo afro. Eu gosto da naturalidade do cabelo. E gosto de trabalhar em cima dessa naturalidade. Mas se o cliente gosta de fazer química, gosta de alterar cor, gosta de alterar forma, eu também não sou contra. Eu só explico as consequências dessas escolhas. E se vocês querem mais vídeos falando sobre química, sobre consequências de química, sobre produtos de tratamento, sobre vários outros tipos de produtos, deixa aqui, ó. Deixa aqui no canal que eu passo um vídeo pra vocês sobre isso. Mas voltando ao corte cheio, que é, sim, um corte polêmico. Então, vocês, quando quiserem fazer esse corte, quando vocês desejarem esse corte, procurem um profissional que vai trabalhar em cima e de acordo com o cabelo de vocês. Que vai trabalhar respeitando o resultado que vocês querem, respeitando o formato de cabelo que vocês têm, que é único. Nós, como profissionais, a gente não pode, não existe imitar um corte. Existe criar cortes únicos pra pessoas únicas e cabelos únicos. E é esse o grande problema, tanto dos profissionais quanto dos clientes. Se o cliente chegar com um corte que não tem nada a ver com o cabelo dele, mas que ele quer aquele corte, eu vou explicar, ó, esse tipo de corte não serve pro teu cabelo, porque tem muito volume, eu tenho pouco volume, enfim. Eu sugiro que nós façamos assim. O resultado vai ficar semelhante, vai ficar com o efeito que tu queres, porém, não vai ser o mesmo corte. E aí, cabe o cliente dizer, não, eu quero ou não. Eu quero exatamente igual foto, porque eu vou viver escovando, eu vivo aqui no salão, tu vai sempre arrumar pra mim, vai estar sempre bom. Aí sim, se o cliente optou pela segunda opção de estar sempre no salão arrumando, tudo bem, a gente executa, mas eu tenho que deixar o cliente ciente do resultado do corte. Eu, como profissional, tenho que criar um corte de cabelo pensando como vai ser o uso no dia a dia. Eu não posso pensar nesse corte só como um corte bem feito. Esse corte tem que ser muito bem feito pro cliente. E é isso que dá os grandes problemas entre profissionais e clientes. Não que os profissionais estejam errados, nem que os clientes estejam errados. O problema é que o cliente quer uma coisa, o profissional acha que vai dar pra fazer, e existe uma falta de comunicação entre os dois. O profissional tem que explicar pro cliente as possibilidades, o que pode dar certo e o que pode dar errado, e o cliente tem que dar opinião se ele vai aceitar ou não. A partir desse consenso, você cria o corte. Mas sim, olha aqui, se o corte chegue, vocês conseguem executar em todos os tipos de cabelo. Mais ou menos, como eu expliquei no vídeo, alguns tipos de cabelo, na parte superior, eu vou dividir de uma forma um pouquinho diferente, outros tipos de cabelo eu vou deixar um pouco mais longo a parte superior, outros tipos de cabelo eu posso deixar um pouquinho mais curto, e sempre trabalhando textura. Se o teu cabeleireiro, ou se tu é cabeleireiro e não sabe texturizar cabelo, é hora de buscar conhecimento. E conhecimento tem por toda a internet. Por quê? Pra trazer melhor resultado, pra ser um profissional melhor. A gente sempre quer ser um profissional melhor. E eu espero que vocês aí queiram ser um profissional melhor. Certo, pessoal? Então, esse é um vídeo falando que o corte chegue sim pode servir pra todos os tipos de cabelo. Só que nós temos que desenvolver melhor o corte pra cada tipo de cabelo. Então, se tu tá gostando desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa as tuas sugestões, deixa as tuas dicas que eu tô adorando ler. Eu sempre leio todos os comentários. Espero que vocês estejam gostando. pra ajudar o canal, curte, comenta, se inscreve se não é inscrito, pra gente continuar criando esse tipo de conteúdo pra vocês. Certo, pessoal? Um feliz ano novo. Espero que vocês tenham um 2023 repleto de muita, muita felicidade e muita satisfação. Um abraço pra todos vocês. Feliz 2023. E fui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal